Eduardo pegar território meu e eu vou ficar atacando você. Liminha, nós somos amigos a partir de agora, você é um amigo, tá? Eu não sei, galera, só sei que parece que eu tô forte, mas se quiser me comer, me come. É, aí é com o Eduardo. Cara, se o Eduardo encostar no território meu... O Eduardo é poucão, tá no jogo, galera. O Eduardo é poucão. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do Bruxo.